O que é o centro comercial? O que é o centro comercial? A gente se reunia para... agora não, tudo isso se volviu inseguro, a intranquilidade é de todos os dias, e então nos damos conta disto, que o único espaço público seguro que existe agora mesmo é o centro comercial. Aí nunca passa nada, aí não há agressões, não há violações, não há nada, tudo isso está protegido como na caverna, quer dizer, que se encierra, que se encierra e que se encierra, e aí estamos. E não é porque isso não tenha, digamos, seus motivos, a gente vai ali para comprar, para o que se necessita, pero também para fazer aí dentro o que se encierra, para passear, se encontrar com os amigos e tudo. E se isto não tem influência em la mentalidade, então eu não sei que, digamos que, então eu estaria redondamente equivocado, pero está claríssimo que se está formando uma mentalidade humana nova, de onde, e não é o único lugar, não é o único espaço, não é a única instituição, digamos assim, que é o centro comercial. Antes, digamos, a mentalidade humana se formava em uma grande superfície chamada catedral, e agora se forma em uma grande superfície chamada centro comercial. De alguma forma, o centro comercial, hoje, é a catedral de nosso tempo, e, ademais da catedral, universidade. Daí, sai gente formada de uma forma que, agora mesmo, uno tem algumas quantas ideias sobre o que isso será, pero não pode imaginar que é o que resultará em 40, 50 anos, se isto se mantém. E o passo seguinte será para viver em el centro comercial, porque aí lo temos todo. E em mi centro comercial, incluso, hay hospital, hay cementerio, todo, todo está dentro. Este, de alguna forma, después de habermos nascido e vivido, e nos habermos defendido la intempera y las fieras y todo eso en la caverna, estamos, una vez más, volviendo a la caverna como una especie de tropismo ancestral, que es volver al lugar de origen. E isto é aterrador, depois de siglos e siglos, em que buscávamos a luz, a razão, a ilustração, a inteligência, a sensibilidade e tudo isso. É a dizer, tudo isso se está convertindo em uma espécie de trampa, onde estamos entrando deliberadamente, como se isso nos complacera e como se isto vieram na velocidade. O paisagem humano hoje é um paisagem gris, que não tem, que é a dizer, onde não há, há muito pouca luz. E isto, eu não entendo por que é isso que a gente não... Ou então sou eu o único a entenderlo, e então sou eu o tonto, o louco, o imbécil, e todo o mundo tem razão, excepto eu. Por favor, salgamos de la caverna. Que salgamos de la caverna. E sobre todo, que salgamos de las cavernas, que não entremos em las cavernas de onde estão tratando de empurrar-nos. O linguagem é um instrumento terrível, é dizer, no sentido bom, porque pode dizer as coisas como são, mas, ao mesmo tempo, serve para ocultar, para disfraçar, para entorpecer, para tudo isso. E o discurso do poder é um discurso em que o engano tem uma parte importantíssima. E, aunque não seja o engano deliberado, há outra forma de engano, que é a omissão. E nisto entre o engano e a omissão, e as médias verdades, é que discurre a vida política do cidadão. Que não tem outros meios para oponer-se a isto, que este intento desesperado, e algumas vezes relativamente logrado, que é, ao cabo de quatro anos, vai votar uma vez mais. Há uma frase, digamos, neste livro, alguém está dizendo isto, é que desde há muito tempo, hemos venido aqui, disciplinadamente, a votar, uma vez, outra vez, outra vez, e, ao final, não cambia nada. Então, hemos decidido, pois, então, agora sim, vamos, hemos venido a votar, a votar de uma forma que é distinta. Vamos a poner aqui um voto em blanco. E já veremos como é que o poder reacciona. No livro, reacciona mal, porque o poder, o governo, em lugar de tentar entender o que há passado, entra por o caminho da repressão. Claro que, há que reconhecer que, se o governo, enfim, o que seria razãoável, que era tentar compreender o que havia passado, pois não haveria novela. Já sabemos. É o hecho mesmo de que o poder opta, enfim, por entrar justo, precisamente, na repressão, que a novela se construí. Mas, há uma lógica, há uma lógica infernal, que é o hecho de que o poder quer seguir sendo poder. E, alguma vez, e a história está llena de exemplos disso, pois, não tem nenhum remordimento em recorrer a métodos e a processos que, de legais, não tem nada e que, muitas vezes, são autenticamente criminales. Hemos vivido, e agora temos que ter que ver, por exemplo, com a experiência de uma dictadura, em que, efetivamente, usávamos as médias palavras porque não se nos permitia, digamos, decirlas completas. Pero pode ocorrer que, em democracia, essas mesmas médias palavras que dizem aqui, em democracia, já não deveriam ser utilizadas, pois, então, acabam por convertir-se em pequenas formas, de pequenas ou grandes. Falsidades. Há que dizer a palavra como é, e há, sobretudo, que dizer o que uno pensa, e os términos em que o pensa, a um que associa resulte molesto por uma quantidade de pessoas, pero, bueno, aquilo que, digamos, é que se não molestamos aos demais, e, sobretudo, àqueles que detêm o poder, pois, então, eles praticamente passam a ignorar-nos. Bom, sim, é uma novela que se enfrenta à situação de o que chamamos hoje, e o que temos chamado, e que sigamos chamando, a democracia. Desde o meu ponto de vista, a democracia, não quero dizer que seja nada mais que uma fachada, pero, na verdade, é que por detrás dela não há muita coisa. E o que passa é que, como eu digo, às vezes, nós vivemos dentro de uma burbuja democrática, onde tudo, mais ou menos, funciona correctamente, pero, digamos, a verdade é que os cidadãos não têm mais poder que quitar um governo e poner outro. o que parece todo, pero não lo és, porque o poder real, o poder efectivo, o poder que és verdadeiramente o poder, está em outro nível. E é o poder económico, portanto, és uma democracia que está, de alguma forma, condicionada. E a novela, que é, sí, és uma novela moi política, deliberadamente política, que és, por outra parte, satírica, porque não hai que, digamos que, ter agora uma espécie de temor reverencial, em relação ao que chamamos o poder e que se limita a ser, como já o dito antes, o poder político. Então, se são ridículos, hai que dizer que são ridículos. E se são canalhas, hai que dizer que são canalhas. Os cidadãos não estão aí só para cumprir com uma obrigação casi mecânica, de quatro em quatro banhos, de levar um papel de alas urnas e todo se queda por aí, porque, na verdade, e isto eu creio que deveríamos assumir-lo todo, os governos, agora mesmo, não são mais que os comissários políticos do poder económico. E a gente está dizendo, por favor, vamos enfrentar-nos à realidade. Não sigais dizendo que vivimos na democracia, porque isso não é certo. Segundo as formas, sim, claro, que temos partidos, elecciones, parlamento, governo, tribunais e tudo isso. Pero, se o poder está em outro lugar, então, é isso, vivimos dentro dessa burbuca democrática, onde tudo funciona mais ou menos bem. Pero, assim, temos de conta que fora desse não passa nada quando há verdadeis que fora desse está passando tudo. a escapada por a droga, a escapada por o atordimento, incluso essa que chamamos realidade virtual, que é uma contradicção em términos, porque se algo é real, não é virtual, e se é virtual, não é real. Pero, bueno, adelante. então, é como se incapazes de cambiar o mundo em que vivemos, estuviéramos tentados a irmos a outros mundos donde, que por outra parte han sido criados por o mundo em que vivimos, e vamos de mundo em mundo, sempre o mundo da criação no extra, porque não há nada mais aí para criar mundos senão nós outros. pero em lugar de que esses mundos que vamos criando nos acerquem mais a nós outros a nós outros mesmos no sentido del autoconocimento, la consciência, digamos de todo que és um saber, uma sabedoria, nos vamos cada vez mais nos vamos alejando exatamente disso que deveria ser la preocupación fundamental del hombre, conhecer-se a si mesmo e com isso cambiar o mundo. Não, hemos renunciado ao autoconocimento e vamos por aí de ilusión em ilusión de droga em droga deste e daquele debatendo muchísimo se há que legalizar a droga, por exemplo, este é nada mais que um exemplo e aí estamos quando a mim já me dá gana de decir quando a mim me perguntam e usted está a favor de la legalización de la droga e eu digo mire, si, pero yo estaría mais a favor de la legalización del pan porque hay millones de personas para que el pan es prácticamente ilegal porque no tienen con que comprarlo. Entonces, estamos ahí digamos moviendo-nos mucho en lo que es acessório e estamos despreciando e volviendo la espalda a lo que es fundamental a lo que es essencial. Yo lo que pediría a los que nos están escuchando en este momento es que pensem en estas frases y no es porque las he escrito yo en el fondo todos lo pensamos así. Pero hay un movimiento que va de la palabra a la acción y eso es lo que se necesita porque de buenas palabras, de buenas frases magníficas, en fin, está el mundo lleno. Pero a veces sí nos quedamos con una frase a otra o otra a veces la repetimos lo que es una buena señal porque pelo menos significa que no la hacemos olvidado pero hay que convertir eso en acción. Cuando yo escribo ahí que cuando nacemos es como si hubieramos firmado un pacto para toda la vida pero que puede llegar el momento en que nos preguntemos quien es que ha firmado esto en mi nombre y yo creo que esa frase condensa toda la novela y en esa frase está toda la novela porque efectivamente nosotros venimos este mundo y ya está todo ahí la cultura la historia la lenguaje las costumbres y todo todo está ahí y es como si firmara un pacto y porque tengo que firmar un pacto solo por eleitos de que cuando yo nací las cosas eran como eran yo no puedo estar pensando en otra cosa que puede ser mejor que puede ser peor incluso pues eso quien es que ha firmado cuando uno se pregunta quien es que ha firmado esto por mi entonces o este quien es que ha firmado este es mi nombre entonces yo diría que la revolución empieza en ese momento si mira es decir somos somos y no lo somos digamos la diferencia es que digamos en principio los que se encontravan los que se encontravam los que estaban atados maniatados en la caverna en esa caverna en esa caverna que bueno que Platón se ha imaginado ellos estaban atados y maniatados y por lo tanto no podía ser nada más que mirar enfrente al fondo de la caverna donde se movían sombras y creían que esa era la realidad yo creo que al contrario de eso y aunque se diga que somos nosotros y hasta un cierto punto si lo somos lo que nos caracteriza lo que nos diferencia es el intento contínuo a veces no tan claro pero siempre siempre creo yo que siempre la tento una especie de 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 intento desesperado de salir de la caverna es decir de salir del engano de salir de la ilusión y si es verdad que por ejemplo en estos tempos que estamos viviendo da la impresión de que nos complacemos en ese engano en esa ilusión también es cierto que hubo épocas en que al contrario el esfuerzo del hombre era no es de buscar la verdad porque es algo que no existe no existe la verdad existen pequeñas verdades cosas consensuales que después se converten en algo que ya no ya no tiene ninguna utilidad y vamos pasando de verdad en verdad y todo eso ese esfuerzo ese esfuerzo que en algunas épocas digamos de digamos de la historia nos ha llevado a dar pasos adelante pero no en el sentido útil utilitario de la investigación científica de la innovación tecnológica pero en el sentido de la conciencia de uno mismo eso parece que en los tiempos que estamos viviendo entró en una especie de letargo de apatía pero no creo que nos quedáramos así porque entonces si nos quedáramos así sería caso para decir que no ha valido la pena mucho lo que sea antes que no ha valido Amém. 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 Amém.